Essa vida é tipo show de truma Radios, matrix, celulares não me filmam Meus demônios não cochilam Mas baby seus olhares me fuzilam Louca essa mistura, medo, adrenalina Solto na madruga, neurose, endorfina Quem trouxe essa neblina pra nossa cama linda Porque tamo nessa ainda Mas baby nós combina Por isso que tamo nessa ainda Mistura fogo e gasolina Vem, vamo logo ao que interessa Linda, eu tenho pressa, vida eu vou a caça Pra te ser sincero, tudo é ciclo e passa Maldade não tem graça, baby nós amassa Vem ficar suave, fumando a brabada jaca bem forte É como eu espero que cê esteja hoje Espero que eu ainda te veja hoje A noite, pensando bem acho que demos sorte Sem Netflix, fama morri da morte Rezar a Deus pra não ter uma overdose O mundo é nosso e quem disser não pode Quem me protege nunca adora Ei linda, vem vinda, vem brinda Hoje nada importa além da gente Nossa neblina, você por cima e escultura fina Se for de verdade eu vou saber com um dente Ela é fogo e eu tô em brasa E nem lembro de quem nós corria Sempre é foda no meio da foda Na memória faço um take então sorria Maliciosa, além do que eu imaginava O coração dispara, pura adrenalina Seu cheiro contagia, o amor vicia Sempre quatro paredes faz magia Você sabe agora eu não te largo E depois de vera e coisa e nem podia Mais um banho, mais um pente, mais um trago E no espelho tava escrito o que eu sentia Essa vida é tipo show de truma Adios, matrix, celulares não me filmam Meus demônios não cochilam Mas baby seus olhares me fuzilam Louca essa mistura, medo, adrenalina Solto na madruga, neurose endorfina Quem trouxe essa neblina pra nossa cama linda Por que tamo nessa ainda? Larga tudo e vem, mas tenha coragem Sou um subversivo pelas mãos que se escovar Alternativo aos olhos da sociedade Me leve pra Ciro ser menina Depois te deixo em casa Três e trinta e três é hora Com o portal se abre Triples e sagrada da famosa divindade Eu quero e você sabe que é de verdade É entusinho, não Ficar no meio, não é covarde Fode com vontade Adivinca intensamente Se não gosta, fala Diverte o que não entende Meu jardim, milhão de flores em uma União, força nenhuma Consegue desatar Tá bom Pura uma loucura E a única loucura é não parar para amar Meu jardim, milhão de flores em uma União, força nenhuma Consegue desatar Tá bom Rancura ou a loucura E a única loucura é não parar para amar Tchau 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 Tchau.